Muito boa noite a todas e todos que estão nos acompanhando hoje para este Talk Consciente promovido pela filial regional do Capitalismo Consciente em Curitiba. Meu nome é Gabriel, eu sou coordenador de expansão do Instituto Capitalismo Consciente Brasil, trabalho ao lado das filiais e gostaria de dar boas-vindas, me audiodescrever em primeira mão, logo agora no começo, eu sou homem branco de pele morena, eu tenho cabelos, barba, uma sobrancelha grossa, todos pretos, eu estou com uma camisa preta, ao meu fundo apenas uma parede branca e estou com fones de ouvido. Dou as boas-vindas aos nossos convidados e convidadas de hoje, Juni, Ariane, Luciane, Luciana, me perdoa, muito obrigado por vocês terem aceito falar hoje nesse evento, que para a gente é muito especial. Gostaria também de dar as boas-vindas para Simone Venâncio, que está aqui, que é a nossa liderança local do Capitalismo Consciente. Então, todo mundo que quiser saber sobre o Capitalismo Consciente em Curitiba, a Simone é o nosso contato, Wander também faz parte da nossa filial de Curitiba, e ela vai estar aqui dando suporte para a gente com perguntas. Então, se eu vou passar a palavra para você e depois se você puder encaminhar a palavra para a Luciana, eu desejo a todas e todos um ótimo evento. Obrigada, Gabriel. Boa noite, pessoal. Muito bom a gente estar aqui novamente. A gente sempre valoriza muito esse momento que a gente tem uma vez por mês para trazer um talk consciente sobre um tema sempre muito importante para as nossas vidas, tanto no nível individual quanto no nível coletivo. E para encerrar esse tema do propósito maior, que é um dos grandes pilares, dos quatro pilares do movimento, a gente convidou aqui a Luciana Pianaro, que é uma querida CEO da Vida Simples, que vai fazer a mediação desse talk desse mês para nós, junto com, trazendo as reflexões, as conversas com o Juni Cruz, que vai falar também, se apresentar um pouco mais logo mais, e a Ariane Santos, que é outra queridíssima nossa aqui, de Curitiba também, contando uma história linda que tem tudo a ver com o propósito. Então, vai ser super bacana. Agradeço desde já todas as inscrições e participações. E lembro que todos podem contribuir com participações pelo chat. E, assim como o Gabriel falou, a gente está super à disposição também para falar sobre o movimento, explicar melhor para quem ainda não conhece, aqui em Curitiba ou mesmo no Paraná, a gente tem um trabalho aí que está crescente e muito bonito. Modéstia à parte, a gente faz com muito amor. Então, é sempre um prazer a gente ter pessoas que estão vibrando essa energia tão positiva, tão boa para o nosso mundo, que precisa tanto disso, né? Então, vamos embora. A gente tem pouco tempo para muita conversa boa. Então, vamos honrar o nosso tempo. Passando a palavra para a Lu, Luciana, Pianaro, por favor, se apresente. Boa noite a todos e a todas. É um prazer estar aqui. Muito obrigada a Simone pelo convite, né? Esse convite foi feito já há um tempinho. A Wander, por todo o apoio. Gabriel, por sua gentileza aqui. E os nossos ouvintes, né? Toda a nossa audiência e os nossos convidados que aqui estão. Eu sou a Luciana Pianaro, sou o senhor da Vida Simples. Eu sou uma curitibana que morou 20 anos em São Paulo. E eu agora, com toda essa movimentação de pandemia e tudo mais, voltei a morar na minha cidade. E com isso estou reestabelecendo alguns contatos com algumas pessoas. Mas desde sempre sou uma pessoa, desde quando conheci o movimento do capitalismo consciente, me tornei uma pessoa muito interessante nessa temática. Eu já aplicava sem saber que isso existia, mas quando eu percebi que dava para fazer de uma forma mais elaborada, com mais processos, ficou fazendo muito mais sentido. Então, eu toco a Vida Simples, que é uma publicação, publicação é uma editora que tem uma revista e tem conteúdos digitais em que a gente fala essencialmente sobre o ser humano. Nós falamos sobre autoconhecimento, sobre desenvolvimento, sobre relacionamentos, sobre bem-estar emocional, sobre sentimentos, sobre propósito, sobre sustentabilidade e outros temas que interessam ao ser humano. E eu fico muito feliz de hoje estar mediando esse debate com duas pessoas que fazem um trabalho incrível aqui no Paraná. Eu quero saber um pouco mais do Juno, porque eu sei que ele também tem um projeto grande com o Grupo Marista. E a Ariane, que também tem o seu trabalho muito importante desenvolvido com mulheres em situação vulnerável. E eu vou começar esse debate falando um pouquinho de uma pesquisa de Harvard, que provavelmente vocês todos conhecem, que fala sobre o impacto que quando uma empresa gere os seus negócios baseado num drive de propósito, o quanto isso aumenta a lucratividade, o quanto aumenta o potencial das empresas. Eu gostaria de trazer isso à discussão e gostaria que cada um dos nossos convidados se apresentasse um pouquinho, as suas pessoas físicas e contassem um pouquinho do que fazem. E depois a gente começa essa discussão falando um pouquinho de negócios, um pouquinho de trabalho com propósito, um pouquinho de propósito para as nossas vidas pessoais. Primeiro aqui para a Ariane, depois a gente vai para o Juni. Dá certo, uma boa noite. Boa noite a todos. Bom, antes de apresentar a sua Ariane, uma mulher preta, vou melhor descrever, uma mulher preta de cabelos soltos e livres, com uma blusa preta, com colar de tranças, de corda amarela, e atrás de mim tem bastante plantas e boalhagens. Bom, queria dizer que está sendo um enorme prazer estar por aqui. Bom, eu sou uma entusiasta das conexões e das pessoas. Acho que essa sensação de estar em meio às pessoas é muito importante para mim. Sou administradora, designer, e sou empreendedora social na Badoo Design, que é um negócio que trabalha sustentabilidade, design e empoderamento feminino. E vou estar muito boa, vai ser muito boa essa troca com todos vocês. Obrigada, Ariane. Juni? Eu quero complementar o da Ariane, se você permitir. A Ariane é também fenomenal, viu? Obrigada. Tive a oportunidade de convidar a Ariane para conversar com os meus alunos, mestrado e doutorado, e até hoje todos eles são encantados com a tua história, viu, Ariane? Parabéns. Muito obrigada. Mas eu sou o Juni Cruz, sou pai de três crianças maravilhosas, e sou o marido da dona Vilma, que aqui em casa é quem põe ordem em todo mundo, com um olhar muito ligeiro e muito amável. Eu também atuo junto à União Marista do Brasil, hoje como superintendente da Rede Nacional de Educação Básica, e que atua com colégios e escolas sociais, e sou professor da PUC do Paraná. Que bacana. Professor em que área, Juni? De administração, mestrado e doutorado em administração, mais especificamente de gestão social e gestão em saúde. Ah, que bacana, que bacana. Eu queria fazer a apresentação, igual vocês fizeram, igual o Gabriel começou aqui, eu sou uma mulher branca, de cabelos marrom, com olhos verdes, atrás de mim tem uma parede branca, eu estou usando um colar também, não é de tranças, é um colar de pedras pretos e vermelho. Nunca tinha feito essa apresentação muito bacana, que a gente tem essa acessibilidade para todo mundo. Queria conversar, fazer uma pergunta para começar essa conversa, que eu acho que a questão do propósito, para a gente que identificou o nosso propósito, parece muito clara, mas para muitas pessoas não está claro o que é propósito. Então, eu queria que cada um de vocês, por favor, dissesse o que é propósito na visão de cada um. Ariane, fique à vontade, se quiser começar. Posso, posso sim. Bom, para mim, acho que cada um tem uma maneira de enxergar o propósito, acho que é quando faz aquela conexão exata com o que você se sente, com aquilo que você quer expressar no mundo, e que faz sentido com o seu entorno. Eu acho que é um presente que cada um traz para a Terra, de poder colocar o seu conhecimento, as suas habilidades, que vão de encontro aquilo que faz sentido para o seu coração. Então, acho que propósito é esse reencontro consigo mesmo, com a essência, e com o que a gente quer expressar no mundo, encontrar o seu caminho e a sua forma de caminhar. Complementando, Ariane, eu gosto de uma forma, uma expressão de Edgar Morin, que ele fala sobre a poesia da vida, sobre a relação da prosa e da poesia. Eu acho que o propósito é quando a gente enxerga a poesia na prosa da vida, quando a gente faz coisas que fazem um sentido que é um pouco maior, ou um pouco mais abstrato do que a gente tem a capacidade de explicar, inclusive. Eu gosto um pouco dessa abstração do propósito, porque ele alimenta e fomenta e anima, ao mesmo tempo, em que ele é algo que é mais fácil de ser sentido do que de ser materializado. E o desafio de quem sente isso, de quem consegue conquistar isso, é fazer o contrário, é conseguir materializar isso em coisas concretas e que tenham impacto de uma forma positiva na vida de outras pessoas. Muito bom, Júnia. Você sabe que hoje também tem algumas aulas sobre propósito na vida, e as pessoas sempre me perguntavam, como é que eu faço para encontrar meu propósito? Qual é o caminho que eu tenho que percorrer? E eu sempre falo que o propósito, ele é muito individual, mas é sempre uma busca, é sempre uma jornada. Algumas pessoas, por algum motivo, às vezes acabam encontrando cedo na vida, outras demoram um pouco mais. Eu sou uma pessoa que sempre algo me movia, mas eu não sabia que isso era propósito, eu fui entender ao longo do tempo. Mas eu também percebi que demorou para eu identificar, identificar de verdade o meu propósito. E eu sinto hoje que o propósito, você acaba encontrando ele, ou você acaba identificando caminhos, que é quando você percebe que aquilo que é muito maior do que você, que é algo que você vai fazer para deixar o mundo melhor. E o mundo, às vezes, não é só natureza, às vezes é uma ação que você tem, uma ONG, uma instituição que você cuide, é algo que você faz além da tua própria satisfação. E quando você faz algo que você está percebendo, que você está deixando a vida das pessoas, ou deixando o mundo melhor, eu acredito que aí é que você encontrou o seu propósito. É lógico que a gente vê hoje muita gente, muitos jovens, querendo trabalhar logo com o propósito. Nem sempre o propósito está no trabalho. Por acaso, nós três aqui temos uma situação, nós três, não, todos nós que estamos participando dessa live, porque quem trabalha no movimento do capitalismo também tem muito isso, a gente tem um trabalho que tem esse olhar de propósito, de deixar o mundo melhor, de entregar algo de muita relevância para o mundo. Mas o propósito é essa jornada que você vai construindo. O importante é você saber que ela é justamente uma jornada. E que às vezes você vai sair um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, e aos poucos você vai ajustando a sua direção. Eu queria que a Ariane nos contasse um pouco como foi essa sua jornada de ligar a sua profissão, o seu trabalho, a sua formação, com esse propósito maior e hoje viver disso no seu trabalho. Está certo. Bom, acho que, como você disse, é uma jornada. Eu acho que a vida vem nos preparando dia a dia para que a gente encontre esse propósito, esse porquê de a gente estar por aqui. E comigo foi num momento diferente na vida, onde eu estava estabelecida com algumas questões. Eu já tinha estudado administração, design, estava trabalhando com grandes empresas. E, de repente, a vida me fez olhar para a minha família, para a minha avó, que estava numa questão de saúde. E aí, naquele momento, eu parei tudo. Aquilo que a gente vive fazendo às pressas, que a gente vive num ritmo de vida que nos tira muito desse olhar para todo mundo que está em volta, porque a gente já ama, então está tudo ali no entorno. Mas nem sempre a gente consegue estar com essas pessoas direto, e como gostaria. E, nesse momento, então, eu parei para cuidar da minha avó e comecei a identificar várias coisas. Porque, quando a gente para, a gente também começa a refletir muito. E aí, nesse momento de cuidar da minha avó, eu me reencontrei, acho que um pouco mais com a minha essência, ouvindo as histórias dela, vivenciando esse momento que foi bastante traumático para a gente, mas que também me ensinou muito. E, quando ela faleceu, eu tive uma questão muito forte de depressão, que acho que as pessoas precisam olhar para isso, porque a gente vê muitas pessoas que, às vezes, estão em casa, estão, de uma maneira, estão saindo das ruas, mas, quando estão no seu espaço, eles estão vivendo algo que, às vezes, não conseguem suportar sozinhos. E o quão importante falar disso. E essa mudança veio muito com esse momento de depressão, onde eu tive quase... Cheguei a cometer suicídio, mas chegou na hora de existir, ainda bem, estou por aqui. E voltei muito com essa visão, assim, de tentar encontrar esse outro caminho para fazer essa conexão com o que eu acreditava, com meus valores e princípios, e também com o que eu estava revivendo. Achar outros porquês. E, para mim, ficou muito claro, nesse momento, que eu acho que, quando a gente para um pouco, a gente desacelera, a gente olha para si, olha para aquilo que está no nosso entorno e reavalia muita coisa. E foi exatamente nesse momento que eu me encontrei. Mas não é bem nesse ponto exato. Acho que foi exercitando essa mudança de olhar que me fez enxergar outras possibilidades, outras coisas e outra forma de agir. E, nesse momento, surgiu a forma de entender como trabalhar, depois de trabalhar com grandes empresas, trabalhar em projetos, de voltar para a manualidade, sentir o fazer, que era muito perceber as coisas por meio do fazer. e aí percebendo que a construção se faz por meio da arte. A arte regenera e traz muita expressão para a vida da gente. E foi por esse caminho que eu fui seguindo até encontrar exatamente o que eu poderia fazer com todos os meus conhecimentos que eu já tinha agregado na vida até aquele momento e poder fazer algo que fizesse muito mais sentido. E aí eu comecei a empreender e esse empreender me trouxe muito esse olhar para as pessoas que passam por diversas situações como essa que eu passei ou até diferentes, mas em graus de vulnerabilidade diferentes, porque eu acredito que todo mundo, em alguma ponta, é vulnerável e a gente sempre está tentando exercitar essa mudança de olhar para se fortalecer. E aí, então, acho que surge essa união do fazer manual com esse momento de reconexão das pessoas, de se observar enquanto se faz as coisas. e aí também mostrar que é possível empreender e mudar toda essa lógica de encontrar o seu espaço, fazendo aquilo que gosta, expressando aquilo que realmente está ali dentro e que a gente, às vezes, não para para observar. Que legal é isso que você está falando, que eu gosto muito de a gente voltar um pouquinho na nossa história e perceber aquilo que a gente, às vezes, fazia na infância, na adolescência, que para a gente era uma brincadeira, era um hobby. E, às vezes, ali você encontra diversas pistas sobre o que pode ser o seu propósito, porque o propósito, ele tem isso também, né? Claro que o propósito é uma coisa muito maior de você deixar algo melhor para o mundo, mas você só faz algo melhor para o mundo também quando você encontrar a si mesmo, quando você está fazendo bem em primeiro lugar para você. E não é uma questão de egoísmo, gente. É porque isso está na essência do ser humano, né? Desde a época de Platão, dos gregos e toda a filosofia, o homem sempre esteve em busca de um sentido para a sua vida, né? Vários filósofos estudiosos já debateram isso e tem diversos livros publicados. Então, quando você encontra esse seu caminho pessoal, que, por sorte, no teu caso, você conseguiu fazer desse teu caminho uma trajetória que você ligou com um trabalho remunerado e ainda deixando o mundo melhor, porque você acolhe todas essas pessoas em situação, aí é, assim, o propósito dos propósitos. Realmente, um propósito maior. Então, é muito importante tudo isso que você falou, Riane, para explicar para as pessoas se observarem. Eu acho que o primeiro ponto para você encontrar um propósito na vida é o autoconhecimento. Você precisou parar para refletir sobre a sua vida. Confere. Cortou para mim um pouquinho. Se você puder só repetir o finalzinho. Eu falei que é muito importante as pessoas pararem para refletirem sobre a sua vida. Foi nessa parada, nesse momento de autoconhecimento e de reflexão, que você redefiniu os rumos da sua vida e encontrou verdadeiramente o seu propósito. Isso. Acho que tem muito a ver mesmo com esse olhar para si, porque não tem como a pessoa expressar verdadeiramente algum propósito maior de fazer pelos outros, pelo mundo, se ela realmente não está preparada. Então, eu digo que as pessoas precisam parar para se conhecer. Parece que fica muito repetitivo hoje, nos dias de hoje, a gente fala, olha, se conheça, ganhe tempo se conhecendo. Mas é que quando você tem certeza da sua essência, da forma como você está ali para fazer as coisas, do que você realmente gosta de fazer, que faz sentido, é que as coisas vão se encaixando. E uma dessas questões é que esse saber, essa essência, ela faz muito sentido para aquilo que cada um vem entregar no mundo. acho que eu acredito muito nisso, que somos todos um só e cada um recebeu uma energia e algo para trazer para o mundo que só aquela pessoa vai trazer. Então, se ela está sintonizada com ela mesma, ela vai conseguir trabalhar, levar isso para o trabalho, para as relações familiares, para as relações de amizade, porque às vezes a pessoa acha que o propósito é algo muito ali, poxa, tem que estar fazendo coisas grandiosas, mas às vezes a influência que a pessoa tem na vida do outro é muito importante. é aí que está o certo descobrir que é na simplicidade, e eu acredito muito nisso, que essas coisas afloram. É como eu lido com o próximo que está do meu ladinho ali, às vezes alguém de casa, às vezes alguém do trabalho, às vezes alguém que eu só encontrei. E às vezes a maneira como você lida com essa tua essência é aquilo que vai fazer a diferença para aquelas pessoas e acaba influenciando a vida de outras. Então, acredito muito nessas pausas de se conhecer, o qual é importante a gente saber, o que a gente está vivendo, como é que a gente está, porque aí a gente vai encontrando e as conexões com as outras pessoas vão fazendo com que essas pessoas se unam e as coisas vão tomando outras proporções e outros encontros são feitos, tanto de trabalho quanto de relações. Independente de onde a pessoa está, não só empreendendo na área de terceiro setor, na área de impacto, mas em qualquer área a pessoa pode impactar positivamente. Então, acho que quando qualquer empresa trabalha com alguma produção, algum serviço, ela já está oferecendo algo para o mundo, ela está entregando algo. Esse algo é legal, esse algo está fazendo sentido para o mundo, para as coisas que a gente está vendo ambientalmente. Então, acho que também são as escolhas de vida da pessoa que ajudam também com que ela encontre verdadeiramente algo que faça sentido, porque as pessoas já estão assim, ah, pera lá, nessas questões eu não quero me envolver. Então, são as escolhas de vida também de cada um que fortalecem muito esses elos. Perfeito. Obrigada, Ariane. Juni, conte para a gente um pouquinho do Grupo Marista, do seu trabalho no grupo, que é um grupo que é extremamente pautado por valores, por valores humanos, por desenvolvimento das crianças, dos adolescentes. Porque às vezes a gente confunde um pouco o propósito só nessa questão do empreendedorismo, mas você tem muito essa questão num grupo grande, num grupo importante, com um fundo de capitalismo extremamente importante. Conta para a gente um pouquinho qual é a visão do grupo e a sua relação com o propósito na atuação como superintendente do grupo. Então, Luciana, os maristas iniciaram, assim como qualquer empreendedor pequeno, começa com um grande sonho, com um coração grande, com bastante trabalho. Mas isso já fazem há 200 anos. Então, mais de 200 anos, esse início começou como todo mundo começa, pequeno, mas pautado numa ideia grandiosa de transformar a vida das pessoas. E começou isso com Marcelino Champagnat, e eu gosto da visão de Marcelino Champagnat como homem e não como um santo. Então, um homem que se dedicou a trabalhar, que morreu cedo e que tinha um grande propósito, sim, e que conseguiu transmitir esse propósito para outras pessoas. E o propósito, à época, era de tornar Jesus Cristo conhecido e amado. Da onde ele tirou essa ideia? Porque também tem que ter uma motivação para tudo isso. Ocorre que faleceu no colo dele um jovem, à época, no interior da França, chamado Montaigne. E a coisa mais triste daquele jovem não foi a morte dele, mas sim o fato dele ter morrido sem ter conhecido Jesus. E aquilo perpassou, então, a ideia de tornar Jesus conhecido. E aí se procurou a melhor forma como isso aconteceria, e seria por meio da educação. Então, uma instituição que nasceu com um propósito e achou na educação uma forma de materializar esse propósito nas pessoas. E de lá para cá, a instituição marista, que atua em mais de 80 países hoje, atua em contextos de extrema vulnerabilidade e miséria, citando aqui mais especificamente o continente africano e a Ásia, principalmente o centro da Ásia. Mas também no Brasil, ela se materializa na América do Sul, em grande parte dos países também desse continente. E aí essa atuação acontece por meio de colégios, e a gente sempre olha os colégios como uma grande força, mas sempre em paralelo a um colégio existe o que nós chamamos de uma escola social. Então, o propósito do colégio é levar para as pessoas o conhecimento, uma educação de qualidade, mas também apoiar e suportar economicamente uma escola social com a mesma qualidade, com a mesma condição, sempre em um território de vulnerabilidade. assim se dá também por meio da saúde. Então, tem hospitais privados e também hospitais 100% SUS, sempre procurando uma forma de desenvolver essa atuação ou por meio da educação básica, ou por meio da saúde, ou por meio da educação superior. Citando aí a PUC do Paraná, a PUC do Rio Grande do Sul, a Católica de Santa Catarina, a própria Católica de Brasília, no contexto brasileiro. Então, esse sonho de tornar Jesus Cristo conhecido e amado, que era, de fato, uma ideia dificulta naquela época, se materializou por meio da educação. E eu já atuo na universidade como professor, e ali eu me sinto excepcionalmente muito bem. Eu me identifico sempre como professor, talvez seja essa a coisa que eu mais gosto de fazer. e já atuei na área de saúde, já fui diretor de alguns hospitais do Sistema Único de Saúde. E se eu fosse citar os lugares com um propósito que emergem das paredes, que emergem das pessoas, é um hospital 100% SUS. É um hospital onde... Todos os hospitais, mas são instituições onde o propósito de salvar vidas ou de levar a dignidade à morte das pessoas, ele é levado a uma extremidade de dor no reconhecimento das pessoas de uma forma bastante intensa. E essa é uma experiência que, com certeza, transformou também a minha vida. E, atualmente, eu atuo na educação básica, mais especificamente nos colégios e nas escolas sociais, que hoje já são mais de 94 unidades espalhadas em quase todo o Brasil, que atuam justamente nessa circunstância de falar do direito das crianças e dos jovens. A gente parou de falar quem é rico e quem é pobre, porque essa é uma circunstância conjuntural, para falar do direito que ambos têm. Ambos têm o direito a ter uma educação de qualidade, mas, principalmente, ambos têm o direito de sonhar a ser o que quiser ser. E esse é um ponto bastante importante e central da educação básica marista. Além da matemática, além da boa técnica, além do relacionamento, é conseguir criar, se desenvolver e aprender com essas crianças e com esses jovens sobre a capacidade de sonhar, sobre a capacidade de ser o que você quiser ser no momento que quiser ser, a despeito da conjuntura, que, eventualmente, nada disso favorece com que isso aconteça. E aqui, não falando, novamente, ou de mitos ou de pobres, mas falando de seres humanos de uma forma inequívoca, de que ambos têm o direito a realizar esse sonho. E, para mim, isso é um grande privilégio. Eu tive o privilégio de trabalhar sempre em lugares que conseguiram transformar a minha vida. e, por meio dessa experiência na Instituição Marista, que eu também montei minha família, eu tenho três filhos, os três são adotivos, dois baianos e uma carioca. Um deles é especial, é uma figurinha muito rara e muito gostosa. A Wander aí também, que tem uma fofurinha, nós entramos nesses processos de adoção à época meio que juntos, né, Wander? e essa foi uma experiência que transformou a minha vida, mas essa ideia começou quando pequeno, se materializou na Instituição Marista e depois houve um rebote, porque o aprendizado que essas crianças proporcionaram na minha vida, eu levei para dentro do trabalho. E aí, aquela circunstância de reclamar do trabalho, eu desconheço isso há muitos anos e aprendi isso com a história de vida das crianças que vivem e me ensinam todos os dias dentro de casa. E a gente, às vezes, tem a falsa impressão de que o adulto tem alguma coisa para ensinar e pouco para aprender, né? E quando a gente para para observar a sutileza da criança, a gente percebe um nível de sabedoria excepcional. E quando a gente consegue colocar isso na materialidade da vida, é talvez a realização de um grande sonho. Então, essa é um pouco da história da Instituição Marista, essa é um pouco da minha história e essa é um pouco de como essas duas coisas se cruzam. Muito bonito, que lindo propósito maior, não conhecia toda essa história, parabéns, parabéns pela tua história também. Uma pergunta, como é que vocês inserem as crianças do ensino privado com as escolas sociais, né? Vocês fazem esse cruzamento de vida, de realidades, como que vocês trabalham na educação? Olhando a parte societária, primeiro, né? Então, existe uma necessidade de um equilíbrio econômico e aí que isso se dá. Então, você tem uma atividade privada e que arrecada que financia uma atividade que não tem arrecadação, porque, por essência, ela é gratuita. a despeito da forma como isso acontece, né? E a parte bonita de tudo isso, e por isso, o sentimento igualitário de poder sonhar, é de que, nessas duas instituições, cada uma ao seu jeito e de acordo com o seu contexto, que nós estamos em alguns contextos onde a escola ainda é uma novidade, né? Então, não é toda a comunidade que tem uma cultura, uma aceitação da instituição escola. Em alguns lugares, nós temos atividades de assistência social, porque a escola ainda precisa madurar, né? E a escola é uma instituição aí, por regulamentação, um pouco mais rígida do que algumas comunidades têm a necessidade de viver ou se adaptar. Então, nós também temos muitas atividades mais vinculadas à assistência social. Mas, a pedagogia, a qualidade ofertada, ela é a mesma, com uma sutileza que cabe não apenas às escolas sociais, mas também aos colégios, que é a sutileza de observar uma pedagogia a partir do território, né? Observar que os sonhos têm que ser construídos a partir da competência daquela comunidade. Isso, em lugares de vulnerabilidade, ela é mais acentuada, eles nos ensinam mais, né? Eles nos ensinam a importância do que se nós estivéssemos no mercado, né? No mercado, uma palavra muito bonita hoje é falar experiência do cliente, a partir dessa experiência, a partir do conhecimento do cliente. Quando a gente vai para um território de vulnerabilidade, a essência é a mesma, só que é muito mais, é muito mais intensa, não a experiência do cliente, mas a experiência e a cultura da comunidade, né? A potencialidade da comunidade, porque a característica como isso se desenvolve, ele é muito mais intenso a partir do momento em que você não leva algo pronto, mas você se dispõe a aprender pelo coletivo e desenvolver a partir daquilo, né? Porque senão a gente pode estar falando é desenvolver a capacidade de sonhar, mas a partir de uma realidade, de uma característica. E é não limitar essa realidade característica a qualquer tipo de sonho. Isso leva a uma capacidade criativa fenomenal, né? E aí eu posso citar aqui exemplos fenomenais de poesia, de música, de arte, de dança, de robótica, de matemática, de engenharia. Eu sempre vou falando e vou lembrando dos lugares e lembrando de como essas potencialidades se desenvolvem, eventualmente a partir do reciclado, eventualmente a partir da robótica. Mas sempre corroborando ao confronto necessário que é dessas crianças confrontarem o fato de que elas têm o direito a sonhar e de que isso não pode ser tirado delas em hipótese nenhuma. Elas têm o direito de ser o que elas quiserem ser e elas têm potencial para isso. Desde que instituições, desde que famílias, desde que na comunidade como um todo também têm essa crença. Então, é sempre um trabalho de médio e longo prazo, mas é sempre um trabalho que tem que ser enriquecido. Eu uso muito um pedaço da música de Huberto Gil, que fala amarra o seu arado a uma estrela. A gente precisa trabalhar hoje com o arado, mais focada numa disposição do futuro, que inclusive muitos de nós não vamos estar aqui vivendo isso. Mas a gente tem a crença de quem vai se transformar e vai se transformar de uma forma mais evoluída, do que a nossa geração ou do que é anterior a nós. que lindo. Eu ficaria conversando e queria saber muito mais a respeito de todos os projetos que o Grupo Marista faz. Eu imagino a satisfação que é e como você comentou, as diversas histórias, porque é isso, você tem que respeitar o contexto de vida, mas você jamais vai limitar. Você pode sonhar. A tua terra é um pouco diferente, às vezes é o arado, não é a colheitadeira, mas ela tem possibilidade de ser a terra é fértil. Basta plantar as coisinhas certas, a educação, os valores, a colaboração, a oportunidade, que tudo pode se desenvolver com muito amor, com muita prosperidade para todo mundo. Então, as pessoas estão tendo essa oportunidade, as crianças, os jovens, as famílias, enfim, tem que saber, sim, de fato, aproveitar. E, por outro lado, o próprio grupo, mostrar para as pessoas que podem pagar, para os pais e a família, a possibilidade que existe do outro lado, as dificuldades, a realidade, porque também não dá para você viver numa bolha, sabendo que você tem aquilo e os outros todos não têm. Então, muito bacana o trabalho, esse trabalho social do grupo. Ariane, conta para a gente um pouquinho de como que você desenvolve o trabalho com as mulheres, né? Conta um pouquinho o que é esse trabalho que você desenvolve, que eu sei que você trabalha o lado bem vulnerável de mulheres que sofreram abuso, violência e tudo mais, e como é que você faz esse trabalho, como é que funciona o trabalho, inclusive, de respaldo econômico, financeiro para essas mulheres? Legal. Bom, acho que entra também um pouco do que o Juni falou, a primeira coisa, acho que é restabelecer sonhos e oportunidades, está muito linkado a isso, então foi muito bom ouvir ele, porque também é reflexo do que a gente acredita, e a gente sempre diz, né, acho que a gente tem o prisma da vulnerabilidade, mas a gente está muito para olhar para o prisma da potência, então a gente primeiro não enxerga a vulnerabilidade dessas mulheres, a gente vai muito de encontro a quem elas já são, e é o que a gente pode despertar nessas mulheres, né, então hoje a gente tem sim mulheres que passam diversas situações, mas a gente já passa a chamar elas de, acho que até como o do Juni falou, acho que é algo que faz muito sentido, que é uma condição isso, né, ser vulnerável é uma condição, mas elas são todo um outro aparato, né, e a gente escolhe, então, olhar para a potência dessas pessoas que já passaram por abuso, são mães de autistas que às vezes vivem em função dos seus filhos e o quão essas pessoas são resilientes, o quão essas pessoas são criativas e o quão essas pessoas têm muita energia de transformação, né, a minha história foi uma de recomeço e eu reconheço isso em várias histórias de mulheres que a gente já atuou e a busca é sempre essa, né, de levar, então, por meio do design, processo criativo, um processo de autoconhecimento, né, olhando para as questões socioemocionais dessas pessoas, para que elas voltem a sonhar, voltem a ter uma perspectiva, esperança e também muita ação e eu acredito muito que isso acontece quando a pessoa está se sentindo proativa, quando ela está se sentindo fortalecida entre outras, entre outras mulheres, né, e a gente faz isso muito hoje na Liga Badoo, né, tem esse vínculo já, a gente já encontrou e já se conectou com mais de 486 mulheres que passaram pelas nossas ações, né, que tem capacitação, tem uma questão de desenvolvimento socioemocional e tem uma preparação dessas mulheres para olhar para algo que também é emergente no mundo, que é a questão do resíduo, né, então hoje a gente trabalha olhando para tudo que é um resíduo que também é um material que hoje está emergente que a gente precisa fazer algo, né, e une também com essas mulheres, então a gente pega duas questões de impacto no social e ambiental e faz com que a gente tenha uma potência econômica, né, onde a gente faz jornadas de aprendizagem de formação em design circular, né, voltadas agora para esse dia das empresas, mas muito olhando para tudo que está aí que é descarte e a gente olha para esses descartes não só o têxtil, mas para vários tipos de materiais como madeira, ferro e outros e transformas em produtos que tenham um design muito apurado, que tenham qualidade para mostrar que, sim, as comunidades de base elas têm qualidade, elas têm como fluir a não ser um produto aquele artesanato que as pessoas querem comprar para ajudar e a gente não quer essa visão, a visão é potência, é olhar para produtos que tenham design, são peças de design que são desenvolvidas por essas mulheres e que estão sendo agentes de transformação ambientais, né, então elas estão reconhecidas e a gente sempre gosta de trazer esse lado da potência dessas pessoas, muito por essa contribuição que fazem no mundo e da soma que pode ter, né, a gente tem mulheres que passaram por situações em que o próprio marido escolhia quando ela iria se alimentar ou não, né, quando o próprio marido dizia se ia fazer algumas coisas, se ela podia estudar, se ela podia fazer algo, né, e a gente vem mostrando aos poucos que ela tem o espaço dela, que ela pode se unir também com outras mulheres para ter trocas de conhecimento, lazer, porque também não é só o trabalho, né, quando a gente olha para questões que a gente vê de impacto social com essas mulheres, a gente olha muito para isso, que não é só o trabalho, porque o primeiro foco é renda, né, mas o que a gente vê é que a pessoa precisa estar integralmente linkada com outras áreas para que ela possa se manter, para que ela possa, assim, respirar, para poder suportar as coisas que ela precisa, né, então é muito uma trajetória que mostra que a gente pode olhar para uma questão hoje climática, né, do aumento da temperatura da terra, olhar que o trabalho que elas estão fazendo hoje de transformação do resíduo das indústrias em produtos que têm um design, restabelece além da renda, estabelece a forma dela ver o mundo, estabelece a forma que ela vê de que as coisas possam ser possíveis para ela, né, e que se ela conseguiu transformar aquele material que era visto sem valor e para ela que muitas vezes também não foi dada valor, que essas duas coisas podem ser uma potência, né, e que a partir disso podem evoluir e buscar novas oportunidades, né, então a gente vem mostrando para o mercado que é possível olhar para as comunidades de base com que essas pessoas sonham com coisas maiores e que elas podem sair do espectro da escassez para abundância, e buscando isso por meio do trabalho, por meio de um movimento também das mulheres de se ouvirem e de terem sororidade, empatia, que é o que acontece muito, né, então em rede hoje essas mulheres estão se fortalecendo, estão mostrando que é possível mudar essas realidades e que vai influenciar lá nas crianças, né, que influencia lá na família, que influencia no contexto daquela comunidade e no entorno, e quando vê, a gente está tendo uma expansão de consciência dessas mudanças que o mundo precisa, né, então acho que é um pouco desse tempero entre olhar para si, olhar para os outros, olhar para o meio ambiente e ver que a gente pode fazer ações coordenadas para restabelecer um pouco disso que a gente está precisando muito, que é essa visão mais ampla de como a gente impacta a nossa vida e o mundo, né. Lindo, Ariane, me conta uma coisa, conta para a gente, como é que essas mulheres chegam até o laboratório de vocês e qual é o processo, o processo que elas passam, essa jornada, tem uma jornada socioemocional, tem uma jornada técnica também e por outro lado dentro da economia circular, você, esses resíduos chegam através das empresas, o teu contato é com a empresa e, por fim, quem compra é o consumidor final, é esse o processo? Não, isso é muito bacana. Bom, as mulheres chegam para Nabadu de diversas formas, né, mas todas a gente abre períodos de inscrição de novas mulheres, mas a gente faz um trabalho em que as empresas patrocinam ações em os municípios, né, e a gente leva, então, para as comunidades que são selecionadas para fazer o trabalho, essa capacitação, essa formação, né, em design circular e aí a gente faz essa trilha, a partir desse momento essa pessoa já integra a rede da Nabadu e a gente tem todo um trabalho de mostrar essa transformação do resíduo por meio de uma transformação pessoal, então, a gente não para para fazer primeiro elo de sócio-emocional, a gente faz isso dentro de uma jornada, né, no fluir da vida dela, colocando ela para uma ação que a gente entendeu que essas mulheres buscam uma questão mais emergente, então, num primeiro momento ela precisa manter a subsistência dela, ela precisa se manter, né, e quando a gente, quando algumas ações passavam, não, primeiro você vai se desenvolver, depois você vai ali, não, a gente precisa trabalhar com aquilo que é emergente, então, a gente desenvolve na prática e no fazer, né, de forma bastante prática, como ela pode aprender a lidar com o resíduo, e quando ela vê que ela transformou aquele resíduo, ela já transformou a vida dela também, né, porque é as relações que ela faz durante todo o processo, dentro de uma abordagem que a gente desenvolveu, né, que leva esse conhecimento a ser fluído junto com o fazer, então, quando ela tem um desafio de transformar o material, ela também tem um desafio de se transformar, né, e a gente faz esse elo para que quando ela termine ali, ela aprendeu a desenvolver um produto, ela também viu e olha para trás e vê todas aquelas coisas que ela precisava trabalhar e ela já viu que ela se desenvolveu nesse processo, então, é muito bonito ver o fluir da vida por meio do fazer, né, que a gente entende que hoje as pessoas com a questão do tempo ainda fica muito naquela questão, né, eu não posso parar para fazer tal coisa, eu não posso parar para me desenvolver, né, porque tudo tem ritmo, e o quão importante isso acontecer, mas também possibilitar que pessoas que precisam desse ritmo tenham isso durante o fazer, né, e aí a gente tem a conexão com as empresas, essas empresas, elas têm um desafio hoje ambiental de lidar com a gestão do resíduo, então, a gente só recebe hoje resíduo industrial, né, então, a gente entra em contato com essa empresa, geralmente elas que entram em contato com a gente para solucionar, a gente entende que esse resíduo ele pode ser transformado em um determinado produto, então, a gente faz um projeto junto com essa empresa, esse projeto envolve desde a abordagem de desenvolvimento e formação dessas mulheres e a transformação desse item em um produto que essa empresa possa fazer uma recompra, né, então, como é que a gente movimenta a renda dessas mulheres, né, a economia, então, essa empresa tem um desafio de um resíduo, a gente transforma esse resíduo e essa empresa faz a recompra desse item e dessa maneira a gente consegue fazer com que esse ciclo funcione, né, a gente soluciona aquela questão daquela indústria e ainda assim num custo que vale a pena porque ela iria ter um custo de incineração e de logística faz sentido, ela investir em impacto socioambiental e aí, então, a gente pode desenvolver e com os excedentes a gente desenvolve produtos de linha própria que vão para o consumidor, né, e aí a gente faz esse link entre o consumo consciente, entre uma produção que valida esse material e esse ciclo social de geração de renda e de empoderamento dessas mulheres. muito lindo, muito lindo todo esse processo e depois teve alguém que perguntou aqui depois onde que a gente pode acompanhar, depois ao final a gente vai dar todas as informações, pessoal. Depois eu quero fazer uma pergunta para o Juni sobre o trabalho, a busca dos jovens por propósito, mas veio uma pergunta tão interessante aqui da Karina Leiser para todo mundo que ela comenta sobre a questão do propósito vindo de uma descoberta individual, e ela pergunta, não seria muito mais potente fazer do propósito uma descoberta coletiva? Quais os caminhos para se chegar nisso? É uma belíssima pergunta. Alguém quer responder? Posso começar? Eu acho que a pergunta da Karina é muito bacana mesmo, porque o que acontece? Eu acho que a gente tem muitas pessoas que estão buscando o seu propósito, né? E aí, nem sempre quando a gente faz um propósito coletivo, acho que o mais legal é isso, porque aqui quando a gente se descobre, a gente tende para onde o nosso conhecimento, para onde tudo aquilo que a gente fluiu na vida, ele pode servir, né? E aí a gente vai se conectando com propósitos que a gente se reconhece e que a gente entende que a nossa força soma-se com aquelas outras pessoas que estão na mesma intenção. E aí é que o propósito coletivo acontece, né? E eu diria isso porque na Badoo, por exemplo, né? Eu vejo que as pessoas querem fazer parte porque se identificam com o propósito que não é da Ariane, não é da Badoo, mas é do mundo, né? De como é que a gente vai fortalecer as mulheres, como é que a gente vai mudar toda essa questão ambiental e climática que a gente está ultrapassando da hora de cuidar da terra e a gente olha e parece que não está perto da gente para solucionar, né? E está. Então, acho que a pessoa ela se vincula para um propósito coletivo quando ela tem uma intenção maior, quando esse propósito tem uma intenção maior que não é da Ariane, não é da Badoo, da minha empresa, não é só dessas mulheres, é do todo. Então, se eu estou vinculada e meu propósito faz sentido com a questão ambiental, eu vou procurar me unir e somar com organizações que estão trabalhando com a questão ambiental. E se ela é uma questão educacional, poxa, que bacana, na Badoo tem um prazo educacional, mas lá com o Júnior e no Marista também tem, está com as crianças, né? Então, talvez não é com as mulheres, mas é com as crianças. Então, tem alguém fazendo ali, como é que eu posso somar? Eu acho que a busca do propósito coletivo é muito mais, no meu ver, na minha forma de enxergar, um propósito coletivo e que as pessoas por intenção, por vontade e por essência fazem sentido em se conectar com quem está fazendo, porque senão também fica cada um reinventando a roda, né? Ficamos fazendo uma iniciativa aqui e o outro faz uma iniciativa ali e a gente perde força. E o que a gente fala hoje, impacto coletivo, né? É o quanto a gente consegue unir várias organizações em prol de um propósito maior. Então, eu não acredito que, no meu ponto de vista, é isso. É quando a gente se sente em sintonia com esse propósito maior e faz os vínculos. E aí ele acontece. Júlio, quer começar? Eu concordo com tudo que a Ariane falou. Estamos juntos, Júlio. É, mas o fato é que tem muita gente boa fazendo muita coisa boa no mundo também. Existe um contraponto muito potente de coisas boas. Existe dificuldade, existe maldade, existe tudo isso. Existe pobreza, miséria, ausência de sonho, mas existe o contrário. Existe muita gente boa trabalhando por esse contrário. Se existem coisas feias, existe a beleza do lado e muita gente que gosta disso. Quando a gente procura se informar, quando a gente se identifica e se sente bem, alguém está fazendo alguma coisa boa por aí. E não é só, e não é longe da nossa casa. Sempre tem alguém muito perto fazendo. A questão é se dispor a essa experiência, se dispor a conhecer, se dispor a se relacionar e entender essas diferenças, para fazer parte um pouco dessa orquestra. Tem muita música bonita tocando por aí. Muito legal. Eu comecei, acho que a fala, falando justamente, para mim, o propósito era essa coisa que está além da gente. Então, eu faço, eu concordo totalmente com o que vocês estão falando, porque é isso. Você não precisa ter o teu propósito. Qual é o meu talento, meu propósito, qual é o caminho que eu vou seguir, vou abrir uma empresa, vou trabalhar. Não, o importante é você ir atrás. Tem muita gente mesmo e tem muitas empresas que já têm esse olhar no seu DNA mesmo, carregado, como é o caso aqui do Grupo Marista, da Badu, da Vida Simples, que eu trabalho. e as meninas aqui, a Vander e a Simone, elas representam aqui o movimento do capitalismo consciente, que é justamente ajudar as empresas a se formatarem, a se organizarem para deixar esse mundo melhor também, em vários aspectos, no ambiental, no social, em todos que envolvem os ESGs e tudo mais. Então, assim, eu acho que é importante, até eu ia falar um pouquinho dessa questão do, como está a busca dos jovens hoje em dia, porque, obviamente, nem todo mundo tem um viés empreendedor e nem precisa ter, gente, não se preocupe, tá? Não precisa abrir uma empresa, não precisa abrir uma ONG, tem muita gente legal fazendo um trabalho interessante, que é uma questão de parar, entender qual é aquilo que te puxa mais, qual é o caminho, como a Ariane contou aqui, se é o social, se é o sustentabilidade, se é alguma causa específica de LGBTQI+, alguma coisa assim, enfim, tem muita empresa fazendo muita coisa legal e você se organizar, se compreender, por isso o autoconhecimento é fundamental nesse processo de descoberta, para você encontrar qual é aquilo que mais faz os seus olhos brilhar e buscar empresas, instituições, ONGs ou qualquer outra instituição para você se afiliar, porque às vezes você não precisa necessariamente trabalhar naquela empresa, você pode fazer um trabalho voluntário, por exemplo, numa instituição social e ali você vai estar colocando todo o teu empenho, todo o teu amor, todo o teu, esse teu desejo, esse teu propósito de deixar o mundo melhor para todo mundo, né? Então, é importante, graças a Deus que a gente está vivendo esse mundo em que a gente está, está, né, presenciando esse movimento todo em busca de um bem maior por necessidade, como na sustentabilidade, nas questões climáticas que a gente vê, mas também que a gente percebe que se a gente não se ajudar, a gente acaba. o mundo vai continuar, né, gente? A natureza se recompõe, mas a gente se acaba, então não tem outra alternativa, é uma questão de sobrevivência mesmo e não só o ambiental, o social também é extremamente importante. A gente, né, a gente com os nossos filhos lá na frente, daqui a 20, 30 anos, a gente não sabe se vai ter trabalho para todo mundo e como é que a gente vai colaborar, como é que o mundo vai sobreviver? A gente tem uma parcela super importante nesse desenvolvimento. Gente, eu ficaria aqui conversando 5 horas sem parar com vocês, queria saber muito mais e eu tenho certeza que todas as pessoas que estão participando também gostariam de saber, mas a gente está terminando o nosso tempo, eu queria chamar as meninas, a Simone, a Vander, o Gabriel, não sei se você também vai participar, para estar conosco aqui e a gente fazer um arremate nessa conversa tão propícia que a gente está tendo. Acho que você está sem áudio, Si. A gente realmente sempre que essa hora geralmente passa muito, muito, muito mais rápido do que a gente gostaria, porque a vontade é bem essa de ficar um tempão ouvindo o Juni, a Ariane, a Luciana trazendo tanta coisa linda e aqui só foi um spoilerzinho de muito mais que a gente poderia estar falando e a gente, pretende continuar sempre nessa conversa. É importante a gente trazer para vocês a informação de que nós estamos sempre nos reunindo aqui através da filial curitibana e logo paranaense do capitalismo consciente por meio de encontros da comunidade, encontros de um conselho consultivo que a gente também tem e a gente convida novamente todos que não conhecem e que tiverem interesse em aproximar-se mais da nossa filial ou do movimento no nível nacional para se associar como embaixadores, a gente tem várias formas de associação que permitem esse contato com essas temáticas e com essas pessoas incríveis como as que foram aqui convidadas. Vander, você colocou ali, tem mais uma pergunta bacana para responder. A gente tem três minutinhos, acho que dá para aproveitar esses minutinhos finais. eu estou colocando também no chat pessoal aqui um link para o Instituto Capitalismo Consciente Brasil para reforçar um pouquinho esse canal. Ariane, se quiser pôr também o site da Badoo Design Juni, a gente pode seguir também com informações por meio da nossa página do Instagram da filial do Capitalismo Consciente aqui de Curitiba. Tá? Sim, tem a pergunta que era justamente essa, né? Qual é a página podemos acompanhar o trabalho com as crianças e com as mulheres? Eu entendo que seriam com as crianças também do Colégio Marista, eu acho que é isso, né? E com as mulheres que é o trabalho da Badoo. Então, acho que os dois podem nos contar um pouquinho mais. Vocês conseguem perguntar no chat, por gentileza, se quiserem falar, temos minutinhos finais. Legal. Isso, acho que era só para dizer aqui para a gente poder colocar lá. Mas para nos encontrar é só no arroba Badoo Design em todas as redes. É Badoo com U Design e também a gente está em todas as redes ali para responder e conectar com todos vocês. B-A-D-U Design. Confere, está aqui, assim colocou. A do Design. Perfeito, obrigada, Simone. Eu que agradeço, gente. Júni, se quiser colocar também. Legal. O nosso é fácil. Colocou Marista no Google, vai aparecer algum hospital do Sistema Único de Saúde, alguma escola social perto de casa ou algum projeto social que já esteja sendo incentivado pela instituição, pelos pais, pelos alunos. Então, colocou Marista ali, vai ter algum território nacional, alguma coisa está acontecendo. Eu vou colocar o meu aqui também, pessoal, arroba Vida Simples, todas as redes sociais para conteúdos inspiradores para você ser uma pessoa melhor, conviver melhor com os outros e transformar o mundo. A gente precisa dessa transformação, até porque é uma transformação que a gente evolui como ser humano. Então, obrigada pelo convite, por moderar, uma honra estar aqui com essas pessoas que fazem um trabalho incrível, e Simone, e Wander, parabéns, e o Gabriel também, a todo o pessoal do Movimento do Capitalismo Consciente. Eu sou muito fã do trabalho de vocês. Obrigada, gente, obrigada, Juni, Ariane, Luciana e Wander, a todos os que estiveram aqui com a gente, a gente agradece de coração, porque cada vez mais a gente sabe que está todo mundo bastante cansado dessa virtualidade que a gente tem vivido nos últimos anos, então, nós honramos muito a presença e participação de todos vocês. Compartilhem também esses vídeos que a gente tem, vai estar salvo no YouTube, no canal do YouTube do Instituto Capitalismo Consciente Brasil, e nos acompanhe, então, pelo Instagram da filial Curitiba e qualquer dúvida, a gente também fica à disposição para estar conversando na sequência. Obrigada, gente, mais uma vez por aceitarem esse convite de estar aqui e uma ótima noite para todos vocês. Valeu, gente, muito obrigada pela audiência. Valeu, gente, pela audiência. Muito obrigada, um beijo, tchau, tchau. Até mais, gente, boa noite. Tchau, tchau.